... ... ... ... ... ... ... 왜 me E se você estiver, faíramo, se tem aí o mais surpreendente para ser chefe de a vida nas costas. Obrigado. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 o chão vamos passar sempre à bocadinho o chão vamos passar sempre aqui o que é que é esse chão de faja é que quer dizer o chão está na bocadinho o chão está no chão está no chão é bom chão está aqui a mulher, ela é uma cena da cunha você sabe como o homem é seu Marcelo seu Marcelo da cunhida jessis é um É o meu que é seu Amém Amém É o meu O sujeiro é uma barra O meu senhor é uma boazinha E o poder de você Como é que é o parceiro da família O que é que é o parceiro da família Amém 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 O poder de você O que é que é o parceiro da família Amém 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 Fala De novo Não Se Vão Se Vão Se Se Vão Amém 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O dia seguinte, 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 o dia seguinte O cara vai você pegar você, tipo mellor. Eu vou fazer uma pessoa que eu posso passar por aqui, eu vou fazer a dígota aqui. Eu vou fazer Rudeau, então eu vou escrever o Rudeau, que eu posso passar pela sua imageminha de Serch? Serch, eu não vou fazer. Eu não estou aqui falando aqui, eu não vou falar, eu não vou falar. Mas não de mim... Seu palco é na carreira, vai para pra falar sobre isso. Nós vamos fazer tudo isso agora para a sua vida. E assim se entender muito, não nos bandas, 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 para nós que todo mundo pretende fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.